Ainda falando do sul de Minas, na cidade de Guaxupé, a Polícia Civil realizou a operação alta voltagem, objetivando o cumprimento de 30 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão no município de Guaxupé, no sul de Minas. 29 pessoas foram presas. Durante seis meses, a polícia apurou os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto e receptação de cobre, proveniente de transformadores de energia elétrica e de usinas fotovoltaicas. Em levantamento preliminar, estima-se que a organização criminosa foi responsável, no decorrer do inquérito, por prejuízos diretos da ordem de R$ 2,6 milhões. O delegado responsável pela investigação, Tales de Souza Moreira, ressaltou a complexidade da investigação. Ele disse, abre aspas, Trabalhamos de forma resiliente no último ano, coletando indícios pulverizados dos fatos, mas sempre com atenção máxima aos detalhes, o que foi o diferencial para conectar toda a teia criminosa dessa organização, que hoje se vê atrás das grades. Disse o delegado. 120 policiais de toda a região, além de equipes especializadas da capital, deslocadas para prestar auxílio e 35 viaturas policiais e um helicóptero foram empenhados nesta ação.